A história em teus caminhos pernilou Contemplaste o passado e da saudade Teu povo uma cidade edificou Contemplaste o passado e da saudade Teu povo uma cidade edificou Salve Porto Ferreira Do seu rincão que aos filhos traz orgulho Bendita seja a data sobrancelha Vinte e nove de julho Hoje em dos treinos eu lendo e por recesso Feito escolas, o pai da ativissão Chaminés, monumentos do progresso Resultante bandeira da instrução Os lampejos dos livros e do malho Tu fazes do trabalho uma canção No lampejo dos livros e do malho Tu fazes do trabalho uma canção Salve Porto Ferreira Do seu rincão que aos filhos traz orgulho Querida seja a data sobrancelha Vinte e nove de julho Salve Porto Ferreira Do seu rincão que aos filhos traz orgulho Vinte e nove de julho Vinte e nove de julho Se teu povo te leva na conquista É que a seiva paulista É que a seiva paulista Viva em ti Se teu povo te leva na conquista É que a seiva paulista Viva em ti Salve Porto Ferreira Do seu rincão que aos filhos traz orgulho Querida seja a data sobrancelha Vinte e nove de julho